Bom pessoal, então a gente tem segunda-feira a Cúpula do Mercosul que encerra a presidência para o tempo de Paraguaia e que transmite a presidência para o Uruguai. As reuniões já estão em curso, ontem e hoje são as reuniões do Fórum de Concertação e Coordenação Política do Mercosul, que trata dos temas políticos e sociais. Amanhã tem as reuniões mais técnicas, amanhã e sábado tem as reuniões mais técnicas na área comercial e no domingo, dia 17, a gente tem o Conselho do Mercado Comum, que é o órgão decisório principal de condução do Mercosul, tem também uma reunião de ministros de fazenda e bancos centrais no domingo. E, enfim, na segunda-feira, como eu disse, a presidência. A reunião dos presidências, a reunião de Cúpula, que transmite a presidência para o tempo do Mercosul. Ao longo desse semestre se deu continuidade àquilo que vem sendo feito ao longo dos últimos anos, que é uma retomada da prioridade do Mercosul em termos de liberalização comercial, de consolidação do Mercado Comum. Bom, como você sabe, a Venezuela ainda é membro do Mercosul, mas ela está suspensa por conta da aplicação da cláusula democrática. Nós esperamos ter como resultados concretos nessa reunião a adoção do programa de trabalho para a agenda digital do Mercosul, que vai tratar de comércio eletrônico, segurança das comunicações, segurança dos dados, e que está, da nossa perspectiva, articulado com a Estratégia Nacional de Transformação Digital, que foi publicada pelo governo agora em março. Nós esperamos também que seja aprovado um acordo quadro para o relacionamento do FOSEM, aquele fundo de convergência do Mercosul, com o FOMPLAT, que vai ajudar tanto na elaboração de alguns projetos, como sobretudo em matéria de gestão dos recursos do FOSEM, para que eles sejam geridos de uma forma mais eficiente, tanto em termos do que se faz com os recursos a cada momento, como também em termos de alavancagem, para que isso possa ser coordenado com alguns recursos e projetos de organismos multilaterais. Nós estamos, tendo resolvido ou avançado muito na eliminação das maiores barreiras que tinham se acumulado, ou entraves que tinham se acumulado, nós estamos trabalhando para melhorar a eficiência do Mercosul, os mecanismos de funcionamento. A comissão de comércio que se reúne, sei lá, acho que são quatro vezes por semestre, e que trata da administração dos regimes do Mercosul, das mudanças de tarifas, das regras de origem, enfim, dos aspectos mais técnicos, nós estamos trabalhando na modernização do regulamento dele. Queremos reformar uma norma que para o Brasil é muito importante, mas para os outros países também. Há uma possibilidade no Mercosul que se chama de resolução 0808, então, ao que vem de 2008, que é para desabastecimento a gente reduz temporariamente as tarifas de importação e está funcionando bem melhor do que há algum tempo atrás. Estamos também, continuamos trabalhando na questão de facilitação de comércio, que é um dos carros-chefes das negociações, das instituições, em todas as férias, desde o AMC até as diferentes negociações de livre comércio, mas que tem tido muito destaque aqui na região. Estamos discutindo a adoção de um, ou melhor, a modificação do Comitê Técnico de Assuntos Aduaneiros para que ele expanda o seu mandato e passe a tratar de todas as questões de facilitação e não apenas das alfandegárias. Foi, enfim, bem encaminhada, eu acho que vai chegar uma decisão sobre a criação de um grupo ad hoc de temas regulatórios. Essa questão regulatória abrange várias coisas, além dos regulamentos técnicos. É centrado em regulamentos técnicos, mas está se mudando de um enfoque que na origem do Mercosul estava baseado em agonização, para algo mais pragmático, que esteja baseado em convergência e mais voltado também para a expansão da exportação do Mercosul como um todo para o mundo. Não seja uma coisa voltada apenas para dentro do Mercosul, mas esteja em linha com o que se faz no resto do mundo e que seja também pragmático, ou seja, que não fique baseado nesse mecanismo tradicional de consenso, que no fundo muitas vezes acaba sendo uma questão de veto. Então, há propostas que foram, inclusive, apresentadas inicialmente pelo Brasil, de iniciativas facilitadoras de comércio, que é a possibilidade de arranjos setoriais voluntários em determinadas áreas, e também a de um protocolo de coerência regulatória, que seria a adoção de boas práticas regulatórias pelas agências dos diferentes países. Em matéria de transparência, publicidade, procedimentos de consulta, o que se faz em relação à fundamentação científica. Em matéria de relacionamento externo, o semestre tem sido bastante ativo, depois de muito tempo, nós estamos contando com essa perspectiva real de conclusão do acordo com a União Europeia, mas foram lançadas neste semestre as negociações com o Canadá e a Coreia do Sul, o ministro Aluísio Nunes esteve em Seul junto com seus colegas, continuam em curso as negociações com esta, que é aquela associação de livre comércio que envolve Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, vai haver reuniões nas próximas semanas e se avançou bastante no diálogo exploratório no Singapura, que vem andando muito bem, inclusive, quando houve a reunião em Seul, o representante de Singapura foi até lá para se reunir também com seus colegas do Mercosul. Nós continuamos implementando aquele roteiro, aquela honra de ruta que foi acordada no ano passado com a Aliança do Pacífico e nós temos a expectativa de que se realize uma reunião de cúpula da Aliança do Pacífico com o Mercosul no mês que vem no México, acho que é 24 de julho a data. Em relação aos temas políticos e institucionais e sociais, nós continuamos o esforço de racionalização da estruturação do Mercosul, a figura do autorrepresentante foi extinta e os recursos estão sendo concentrados na parte mais operacional. Nós mudamos durante a presidência paraguaia os procedimentos e os requisitos dos concursos do Mercosul para torná-los mais ágeis, mas ao mesmo tempo, respeitando todos os critérios de transparência, publicidade e capacitação técnica. Está em curso um trabalho muito importante em relação ao Estatuto da Cidadania, que é um programa para os próximos cinco semestres, ou seja, vai de agora até 2020, para avaliar e aprimorar o plano de ação para a conformação desse Estatuto da Cidadania, que já foi reformado durante a presidência para o tempo do Brasil, mas a ideia é que continue esse trabalho. Aliás, eu faço aqui um parênteses para dizer, uma das coisas que nós decidimos fazer desde o ano passado já foi tirar um pouco a ênfase na ideia de que cada presidência tem que ficar lançando novas iniciativas. Nós precisamos de continuidade e um aprimoramento constante, e à medida que se resolvem as grandes questões, muito do funcionamento do bloco depende de um trabalho mais pormenorizado, que envolve cada uma das agências e, às vezes, um aperfeiçoamento de instrumentos que são menos glamourosos, mas que são os que acabam fazendo com que o bloco funcione ou não funcione. Essa questão do Estatuto da Cidadania envolve uma série de coisas que têm muita relevância, a livre circulação, o reconhecimento de diplomas, como é que funciona a vida dos cidadãos nas áreas de fronteira, então isso é uma área importante. E acho também importante destacar que em abril foi, agora, durante a presidência paraguaia, foi aprovado o primeiro plano estratégico de comunicação do Mercosul. Eu espero que vocês, inclusive, recebiam o feedback de vocês em relação a como isso tem funcionado. A minha impressão é de que, históricamente, nós tivemos uma certa dificuldade de comunicação no Mercosul, se criou uma unidade que está fazendo um esforço grande de divulgação. Enfim, para concluir, a presidência paraguaia foi um pouquinho mais curta, ao longo dos últimos anos, em geral, a cúpula se dava no mês de julho, mas isso tem a ver com o calendário eleitoral paraguaia, mas, ainda assim, eu acho que o Paraguai fez um trabalho bom de continuidade e consolidação do que tem sido o trabalho no Mercosul, desde que a gente conseguiu superar a pendência da Venezuela. Nós estamos com uma agenda clara, definida, que está tratando de questões novas, e das novas, no sentido de que não estavam na agenda do Mercosul, mas é aquilo que se discute em todas as áreas de integração do mundo. Acho que é isso. Eu queria ter duas perguntas. Uma, esse resultado concreto na agenda digital, eu queria que você explicasse melhor, porque vai ter uma resolução para o comércio eletrônico. E a segunda pergunta é, essa cúpula que vai ter no México, fugiu um pouquinho, é essa reunião de cúpula, a Aliança do Pacífico e o Mercosul. O que se espera no início da negociação? É 24 de julho, não é? 24 de julho, pelo que dizem as minhas notas. Bom, primeiro em relação à questão de comércio eletrônico, e que é comércio eletrônico, mas é também essa questão de segurança de dados e tudo mais. A questão é a seguinte, quer dizer, tem havido um processo de elaboração legislativa e de checagem, verificação mais ampla, de adaptação dos sistemas legais à nova realidade da economia digital. Então, por exemplo, qual é a validade de um documento assinado eletronicamente e como é que isso se relaciona com os protocolos e com a regulamentação dos diferentes países? Eu ainda não sei se isso, se a ideia é chegar num regulamento Mercosul que trate disso de forma detalhada ou que crie um procedimento, porque isso também requererá atualizações progressivas. Essa questão de blockchain, por exemplo, agora já está sendo adotada para alguns países para reconhecimento de documentos. É ainda uma coisa muito de ponta e tem um pouquinho de um lado de marketing. Eu confesso que eu não sei qual é o ponto final, mas o fato é que, como isso se torna cada vez um elemento mais importante, tanto com a oportunidade comercial direta, como de regulamentação que afeta tanto o comércio como a vida dos cidadãos, por exemplo, se a gente está num processo aqui de alteração dos nossos documentos de identificação no Brasil. Isso é importante que haja uma conversa no Mercosul para, primeiro, a compatibilização entre nós, para facilitar o comércio e a vida dos cidadãos aqui. E, segundo, como é que isso se relaciona com as nossas negociações comerciais. Como é que a União Europeia, por exemplo, adotou, vocês devem estar todos recebendo esses e-mails para confirmar se vocês querem ou não receber as ofertas. Isso tem a ver com uma nova regulamentação europeia. É importante que o Mercosul tenha uma posição comum em relação a isso, ou, pelo menos, procedimentos para se posicionar em relação a isso. Se isso é, inicialmente, apenas uma questão de atitude, ou se isso vira uma política, é justamente o que o grupo vai fazer. Em relação à Aliança do Pacífico-Mercosul, a questão é a seguinte, quer dizer, não há uma ideia de fazer uma negociação de um acordo do Mercosul-Aliança do Pacífico de livre comércio. Nós já temos acordos ou do Mercosul ou dos países individuais aqui na América do Sul, com os integrantes da América do Sul, com o Chile, o Peru e a Colômbia. Com o México, tem havido um pouco mais de dificuldade para avançar. Eles estão com a atenção concentrada em outro tipo de negociação nesse momento. mas a realização da cúpula seria, acho, ou daria, caso ela venha a se realizar, uma sinalização política importante da disposição dos principais países da região de continuarem avançando, tanto na consolidação dos acordos que já existem, como na identificação de oportunidades e também, por que não dizer, de divergências e obstáculos para fazer com que as coisas funguam da melhor maneira aqui na América Latina. Acho que isso é uma sinalização importante, tanto para nós como em relação ao resto do mundo. Sim, por favor. Não, queria perguntar, o Canciller se tinha uma chamada telefônica esta manhã com a comissária europeia, e queria saber um pouco se pode saber o conteúdo das conversas, e se tem que ver, precisamente, antes da cumbre do Mercosur, algum avanço que pode haver com as negociações concreto? Eu lamento, mas não tenho informações sobre essa ligação. Isso, eu acho que a AIRG talvez possa ajudar a obter uma resposta para isso dos meus governos. Eu realmente não estou sabendo do joguinho aqui, eu não sei o que eu vou perguntar. Primeiro, a Venezuela vai estar na pauta de alguma conversa do Mercosur, qual é a situação atual, para onde ela pode evoluir? E, segundo, será que acredita que é possível fechar ou avançar muito em alguns desses acordos que o Mercosur está negociando com outros blocos, com a União Europeia, ou então a Coreia do Sul, esses que você estudou o Canadá, ainda neste governo? Michel Temer, obrigado. Bom, em relação a Venezuela, tem sido objeto de conversas constantes entre todos os países da região, porque, obviamente, a crise venezuelana está transbordando. Há uma crise humanitária no país, há um êxodo de venezuelanos e todos os países estão tendo que lidar em distintos graus com o impacto que isso tem para os seus serviços de acolhimento, enfim, tudo isso. Agora, não consta da pauta desta reunião do Mercosur. A questão da Venezuela dentro do Mercosur foi definida de maneira, eu diria, semi-permanente quando se aplicou a Clause Democrática. Sempre permanente no sentido de que a Venezuela não constitui um óbvio ao funcionamento do Mercosur. Por outro lado, nós estamos aguardando a restauração da democracia na Venezuela para poder tentar reincorporar ou dar continuidade ao processo de incorporação da Venezuela. Em relação às negociações, algumas delas, sim, nós esperamos concluir neste governo. Com a Mercosur e a União Europeia, nós certamente esperamos concluir nos próximos meses, ou pelo menos ter aquela definição, os europeus chamam definição política, que, na verdade, é a definição dos principais temas e parâmetros da negociação. Depois, há uma certa, assim, um trabalho de refinamento jurídico, mas os grandes parâmetros nós esperamos, sim, resolver o quanto antes. Algumas dessas outras negociações, talvez não. Então, com esta, embora ela seja uma relação que está muito vinculada aos parâmetros da negociação com a Mercosur e a União Europeia, eu acho que é possível que ela fique para o ano que vem, mas está se avançando de forma bastante concreta e, também, em função do que aconteça, pode ser que possa ser acelerado o cronograma. Com o Canadá, ela recém foi iniciada, da mesma forma com a Coreia, seria muito difícil imaginar que isso possa acontecer. Agora, no caso, assim, por exemplo, nós abrimos uma negociação com o Chile para a ampliação e a complementação do que já é uma liberalização total na área de mercadorias, mas nós estamos com uma negociação para tratar de vários outros temas relacionados a comércio com ele, na área regulatória, enfim, de concorrência, serviços, uma série de coisas. Isso, o plano é que isso seja concluído até dezembro. Com essa paralisação dos caminhoneiros, toda essa crise de desabastecimento que a gente teve no Brasil nos últimos dias, isso pode ser pautado também no Mercosur? O senhor falou dessa resolução 0808 de desabastecimento que ele... Não, eu... O senhor falou do seguinte, especificamente o que ela prevê é a redução de tarifa para quando tenha acontecido alguma coisa específica e extraordinária em termos de produção. Ou seja, então, se há uma quebra de safra de um produto que normalmente tem uma tarifa mais elevada para possibilitar o abastecimento durante um período se estabelece uma cota ou uma redução horizontal de tarifa. Quando falta um insumo petroquímico, é para esse tipo de coisa. A questão dos caminhoneiros não tem... Realmente não se resolveria com uma redução de tarifa. É um problema interno no Brasil, como também, enfim, agora a Argentina pode enfrentar alguma coisa semelhante na área de transporte, mas não há uma relação entre os dois termos. Tenendo em conta as medidas proteccionistas que está aplicando Estados Unidos, Há no Mercosul alguma ideia de mudar estratégias ou de ver como enfrentar o proteccionismo econômico que está dando lugar no mundo? O Mercosul claramente optou ao longo dos últimos dois anos por uma estratégia de maior inserção na economia mundial. Primeiro, de eliminação de uma série de barreiras que foram impostas dentro do Mercosul e que foram, em larga medida, levantadas. E, em segundo lugar, essa agenda de negociações externa mostra que, neste momento, pelo menos a estratégia dos países é de buscar mais comércio e não menos comércio. Claro que as medidas anunciadas e algumas tomadas e a perspectiva de novas medidas pelos Estados Unidos são motivo de preocupação, são motivo de diálogo entre os países do Mercosul. Agora, a resposta tem, pelo menos até agora, tem sido pontual. Não há nada evidente que os países possam fazer em relação a essas medidas especificamente, a não ser reiterar a importância que todos nós atribuímos a um comércio baseado em regras, essencialmente ancorado no sistema da OMC, e a mensagem de que, para nós, o proteccionismo não é, certamente, a solução e não é o caminho que nós desejamos tomar. Está bem? Então, está. Muito obrigado. Obrigado.